Oi! Já que você decidiu que as minhas coloridas são legais, é... nós compramos. Pelo menos quase não tá trânsito, viu? Acho que amanhã de manhã eu chego na faculdade. Como vocês podem ver, está tendo desfile anual dos ônibus intermunicipais. Uma honra estar nesse evento bacana. Pô, baita organização, hein? Tá lotado o evento, lotado! Pô, baita evento bacana esse, sério. E eu não mostrei no vídeo, mas junto com esse evento dos ônibus, também estava tendo desfile anual de carros usados, cara. Muito, muito bacana mesmo. Recomendo, recomendo! Pronto, peguei outro computador. Depois eu tenho que testar, né? Ver se tá tudo certinho, se tá funcionando. Sim, eu já testei o computador e deu tudo certo. Ele está funcionando perfeitamente, que bom, que bom. Mais uma saga que a gente consegue terminar com sucesso. Duas e quarenta e nove, hora de dormir. Oito e sete, hora de ir pra faculdade. Eba! Cara, eu amo fazer esses efeitinhos de coração. Quando eu faço isso, me dá uma alegria no coração. Que beleza! Um peixe gigante ali no rio. São Paulo faz sentido sim, cara. Mas como eu entendi, aquele é o cara que tá sendo entrevistado. Então acho que foi ele que teve essa ideia. Então, como você viu aí, tava tendo essa exposição, por assim dizer. Eu não filmei, mas tava tendo também vários objetos, várias esculturas que eles fizeram com objetos retirados do rio. Então era tampinha, plástico. Eles juntavam e faziam umas esculturas. Ficou bem legal. Tinha muito repórter, muita gente. É uma pena que nesse rio tá o majestuoso. O único peixe que nada aí é um peixe de plástico, né? Será que em dez segundos eu consigo pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho? E o comentário também, hein? Se você tá vendo esse vídeo e você percebeu que você tá no meio dessa galera, por favor, não me processa. Você pode, você tem direito, mas não me processa, vai. Por favor. Quer falar alguma coisa pro meu vídeo, filho? Duas. Eu sou muito esperto. E você, Zayn? Eu ia falar que eu sou pausão, mas ele pode postar isso, né? Lógico. Você é, sim. Se tem uma coisa que você não é nessa vida, é isso. Meu irmão também tá ali. Será que ele aparece? Dá um like aqui embaixo no que vai aparecer. É, tá. Deixa a estrelinha rolando. A estrelinha! Olha lá, Balmante. E aí, filho? Vamos pra academia, filho? Filho, vamos, tio. Mas a gente faz um pau pré-treino e é ruim, né? Obrigado. É isso aí, né? Já vou. Filho, treino feito agora por uma brincadeira, monstro, né, filho? Monstro, pô. É, isso foi agora há pouco. E eles ainda estão em casa. Eles estão lá na sala jogando videogame. Olha ele aqui, meu mestre. Olá, Balmante. Meu filho. Que bom prazer aí, Eric. Obrigado mesmo. Meu mestre. Verdade mesmo. Cara, é uma honra ele fazer essa participação no meu vídeo. Você é louco. Agora vai bombar. Vai bombar, né? Você é louco. Não dá. E esse cara, esse meu mestre, ele tá fazendo 18 anos essa semana. Então, provavelmente, eu vou gravar um videozinho na comemoração dele. Então, parabéns, mestre. Obrigado mesmo, meu irmão. Satisfação, mano. Não poder compartilhar esse momento com você. E posso contar uma coisa muito séria? Pode. Daqui pra frente, só piora, cara. Só piora? Só piora. Você acha que fica bom, mas nunca fica bom? Nunca fica. Só. Só responsabilidade. Só exército, né? Só problema, meu filho. Só problema, meu irmão. Esse é o mestre. Valeu, filho. Ô, filho, obrigado mesmo aí pela participação, irmão. Tá ligado, meu filho. Sim. Ah, agora esse meu segundo mestre, meu filho Breda. Salve, salve, meus mutantes. O cara é o DJ lá que sempre me leva no backstage das coisas. Cada vez mais magro, meu filho. Ah, obrigado, meu filho. Tá malhando, né, filho? Tá correndo. Tô. Tá complicado essa vida. Ajuda, né? Ajuda, faz bem. Eu acho que eu não tô parecido na câmera, sabia? Tá sim. Será? Tá sim. Eu espero que sim. E aí, conta uma novidade. Mas ninguém se importa mesmo. Conta aí. Obrigado. Obrigado, filho. Obrigado. Conta aí, mano. Novidade. É... Deixa eu ver. O que você fez essa semana? Filho, essa semana eu tive que desmarcar dois compromissos. Por quê? De música. Um com o Rodrigo, um com o produtor que vai... Isso é do... Isso é do... Filho! Eu vou ter que editar isso agora. Ou não. Que saco! Qual a chance? Ó, pra quem não reconheceu esse meu último filho que veio aqui, meu mestre, né? É... Ele é esse rapazinho aí, ó. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Então, agora como o título do vídeo disse... É... Como eu disse no início do vídeo também... Vamos ver as minhas que eu comprei? Como... Vamos começar leve, né? Vamos começar tranquilo. Então, eu comprei só duas. E, cara... Eu comprei essa aqui de... Peraí. Essa aqui de pizza e essa aqui de caveira. Então, o pessoal no meu trabalho vai ter uma surpresa a partir de amanhã. Eu espero que eu não seja demitido por causa disso. Hum... Mas eu sei que tem chance. Então, o vídeo da semana era esse. É... Só tem mais duas coisas que eu queria falar. Essa semana era pra eu ter gravado as guias, voz e violão pra você. Escolher qual música que você gosta mais. Mais as três que você gosta mais. Não deu tempo. Eu tive que desmarcar com o estúdio. E eu tinha um encontro também com o produtor que vai gravar o single. Só que essa reunião com esse produtor eu também tive que desmarcar. Então, esses dois encontros eu vou fazer essa semana que vai entrar agora. Então, só pra finalizar o vídeo de hoje. Eu queria mandar um beijo pra... Pra Karen. Pra Caroline. E um abração pro Clark. Que foram os que me pediram pra mandar um abraço. Um beijo dessa semana. Pediram lá no grupo do ATS. Quem quiser entrar. E como ninguém fez pergunta nos comentários do vídeo passado. Nesse vídeo eu não vou responder pergunta nenhuma. E... É isso. Tchau, tchau. E eles vão ficar de olho aí no que vai acontecer aí na festa, né? Vai ficar de olho? Opa, vai acontecer muita coisa, né? Sério? Até porque a gente não se faz oito anos todo dia, né? Não. Quem sabe eu faça uma loucura aí com os oito anos. Vai preso, né, filho? Vai longe, né, filho? Valeu, filho. Pô, júri, nem me expulso direito. Não, você não vai por isso, né? Filho, tá gravando tudo. Eu vou por.